Essa característica que a gente estudou aqui de amor a Deus, que o Benonim tem na hora da reza, que fazem a alma divina fortificada, mais forte do que a alma animal, em relação ao tzaddik completo, em relação ao tzaddik mesmo, isso aqui não é chamado de verdade, porque ela passa. Na hora da reza ela tem esse sentimento, quando acaba a reza, não tem. A gente sabe que verdade é algo que fica para sempre. E o que é momentâneo é uma linguagem de falsa. Então talvez isso aqui é falso, e naquela hora ele sente um prazer gigantesco por Deus, não tem nem vontade de fazer o mal. Mas quando acaba a reza, ele tem vontade de fazer o mal. Em relação ao nível dos Benonim, isso é chamado de um trabalho completo, um trabalho verdadeiro, cada um de acordo com o seu nível. Diz o Morozaquian, eu chamo esse amor deles da reza, também chamo isso de verdade. Ah, mas isso passa depois da reza, é verdade. Mas já que o Benonim tem força de despertar aquele amor novamente, quando ele quiser, todo dia, através que ele vai se preparar e rezar, então é chamado de verdade para o nível dele. Verdade é a característica de Yaakov, que é chamado baria ratihon, de um canto ao outro, a vara que vai de um lado ao outro. Ou seja, a verdade é algo que vai de um extremo para o outro. O que é verdade para a cabeça não é a verdade para o pé, o que é verdade para o pé não é verdade para a cabeça. O pé é andar, é a verdade dele, a cabeça é pensar, é a verdade dele. Então, a verdade é relativa para cada nível. Como está escrito que é uma herança sem limites, que o Yaakov tem, que é a verdade exatamente para cada um, cada um de acordo com o seu nível. Como a gente sabe que existem níveis em anjos, que o nível abaixo, em relação ao nível acima, é como zero, como nada. A Gamara conta que os calcanhares dos anjos são chamados de nada, é nula, é igual ao tamanho dos tornozelos, tornozelos igual da coxa, assim por diante. Quer dizer, esse nível, a relação entre, é nula, é zero, mas para ele, é verdade dele. Então, o Bino Ni não chega ao nível de Sadiq, mas para ele, servir a Deus dessa maneira, é a verdade completa para ele, é o 100% dele. E aí E aí E aí